Então, mas voltando para a Fórmula 1 desse ano, eles começaram com esse novo regulamento, que tem o efeito solo, e só que esses carros estão pulando pra caramba. E por que que eles estão pulando? Eles mexeram na aerodinâmica. Mas aí parece que é a suspensão, por que que eles estão pulando tanto? Então, é um efeito meio complexo para você explicar no podcast, mas eu vou tentar fazer de uma forma simples. A asa, você tem a asa da frente e a asa de trás. O novo regulamento fez com que você diminui essas asas da frente e de trás, e criou uma asa debaixo do carro. É o efeito solo, isso já existiu na Fórmula 1, existe na Fórmula Indy até hoje, só que bem pouco, não é muito, que você faz o ar que entra por baixo do carro, chupar o carro pra baixo. Ele que prega. A vantagem disso que que é, quando você está seguindo um outro carro, ele é mais eficiente, ele não escorrega. Se você depende só das asas, como era a Fórmula 1 até o ano passado, você chegou próximo do carro da frente e o teu carro escorrega. Quem vem atrás escorrega. Então, eles mudaram pra melhorar a competitividade. Só que o que eles não esperavam, quando você cria essa asa por debaixo, a hora que o carro chega muito próximo ao solo e encosta, ou um pouco antes de encostar, o ar não passa mais por determinados lugares. E aí, ele faz estola, igual uma asa de um avião. Estola, o que você faz? Você perde todo o efeito dela. O carro sobe. Então, ele está chupando pra baixo, de repente estola e ele sobe pra cima. Ele sobe. Então, isso não é uma questão de ondulação em pista? Não, tem nada a ver. O carro, ele pula numa pista mais lisa. E aí, tem uns que pulam mais e pulam menos, porque se adaptaram melhor ao regulamento ou não. Exatamente. A parte aerodinâmica é de baixo, que a gente não vê. Entendeu? Então, toda aquela... Então, saiu, por exemplo, o Christian Horner, o Toto, não, vamos precisar mudar o regulamento. Todo mundo falando. O cara fala assim, não, peraí, como mudar o regulamento? Meu carro não tem esse problema. E pra resolver é muito fácil. Você levanta o carro do chão, tipo coisa de meio centímetro, acabou. Só que daí você perde performance, porque ela deixa de ser eficiente, o carro escorrega e vira mais lento. No meu ponto de vista, eu estava até pensando isso aí. Se eu fosse a FIA hoje, o que eu faria? Tem muitas categorias hoje, por exemplo, Endurance. Você não pode passar de, eu não lembro a temperatura, 45 ou 50 graus dentro do carro. Eles têm um sensor lá. Se você passou, porque é pro piloto, é pro bem-estar do piloto. Passou dessa temperatura, tá fora do regulamento. O carro é penalizado. Certo. Então, pra mim, eles poderiam fazer algo similar. Coloca um limite de ondulação de quique que pode ter. Vamos lá, 2, 3 Gs, numa quantidade de tanto. Com um sensor. A FIA analisa e fala, se você estiver pulando mais do que isso, você está fora do regulamento. Você que se vira. E é fácil de resolver. Só ler. Ah, mas vai perder performance. Cada um tem os problemas. Assim, ela mede o quanto de combustível vai. Isso já tem, né? A FIA controla tudo. A quantidade de combustível que passa lá, que vai pro motor, a pressão do turbo. Então, é uma questão de só colocar mais um sensor e fazer virar regulamento.